Pessoal, nós estamos em março e todos os dias de março e do ano inteiro são dias de reflexão sobre a luta das mulheres para a construção de uma sociedade com direitos iguais. No 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, nós fizemos uma brincadeira. Você trocaria flores por... Claro que ganhar flor e bombom, eu particularmente não abro mão de chocolate porque me ajuda a enfrentar o machismo da internet. Claro que é sempre bom, mas a gente quer saber o que as mulheres querem de verdade para transformar a sociedade brasileira. Vamos conferir algumas respostas? Ariana Perce traz duas questões muito importantes. Amamentar onde houver necessidade e não ser usada como modo de ridicularizar um homem. Como quem diz, tu é muito mulherzinha. Bom, Ariana, a gente sabe, dizer a um homem que ele é muito mulherzinha só pode ser elogio porque ser mulher no Brasil é resistir a um conjunto de violência e de opressões cotidianas e nós estamos vencendo. Amamentar onde a gente quiser significa que nós podemos estar onde nós quisermos porque quando dizem que a gente só deve amamentar em casa, dizem que a gente deve ficar presa seis meses dentro de casa como se maternidade fosse prisão. Ana Menegucci, nos deixar falar, nos ouvir, nos reconhecer como seres humanos, empatia e respeito. E eu acrescentaria, Ana, não nos interromper quando nós estamos falando. Não nos explicar aquilo que nós conhecemos. Angel Camila Rodrigues, viver sem medo de sair na rua sozinha e de ser estuprada. Pois é, eu passei a faculdade toda, Angel, sem saber que quando eu descia do ônibus e ficava desviando de obstáculos com medo de ser violentada sexualmente, eu achava que isso só acontecia comigo. Depois eu fui descobrir, fazem parte da rotina das mulheres. Quando nós debatemos segurança e combate à violência, nós precisamos debater os crimes que atingem as mulheres. O feminicídio, a violência contra a mulher e os crimes de violência sexual. A Bárbara fala, divisão das responsabilidades dentro de casa. É por isso, Bárbara, que eu sempre falo, nós precisamos educar os nossos meninos para compreenderem que os filhos, que a cozinhazinha, que as panelinhas não são brincadeiras de menina, são brincadeiras de quem cuida da casa e de todos os que moram dentro dela. Meninas e meninos, homens e mulheres. A Fabiane fala em divisão de tarefas e equidade salarial. Eu defendo que o governo federal não contrate, não licite com empresas que não paguem os mesmos salários para homens e mulheres nas mesmas tarefas. Sou autora de um projeto assim aqui na Assembleia. Assim, o governo vai dar o exemplo para o restante da sociedade. Responsabilidades iguais, salários iguais. Anselmo, olha só, o Anselmo vai ser o único menino escolhido nas respostas porque ele deu uma resposta fabulosa. Ele diz, é difícil mudar uma cultura. É muito difícil, Anselmo. Mas até pouco tempo as mulheres nem podiam votar, é verdade. E piadinhas de cunho machiço eram divulgadas na TV sem pudor. Ainda são. Nós precisamos enfrentar essa cultura que objetifica as mulheres porque disso surgem várias violências que nós sofremos. Mas o Anselmo termina. Ao invés de flores, uma educação melhor para os meninos e meninas seria um presente para os homens. Seria mesmo. Porque o feminismo liberta as mulheres e os homens de um padrão de comportamento que é muito opressor. Valeu, Anselmo. A Edna e a Rafaela falam da autonomia da mulher sobre o seu próprio corpo, do direito ao nosso próprio corpo. Sim, também nós trocamos flores e chocolates por mandarmos em nossos corpos e em nossas vidas. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Março é o meio da mulher. E pode ser um mês diferente. Rebele-se contra todas as injustiças. Por um Março Rebelde.